Pois bem, senhores, nessa semana passada a gente fez dois vídeos aqui, né, falando a respeito dos equipamentos dos anos 80. Um foi o vídeo do qual eu falei como era essa época dos anos 80, como é que a gente fazia para comprar equipamento naquele tempo, né, um tempo em que o mercado era fechado, era difícil comprar equipamento importado, então a gente basicamente, se não pudesse gastar um rim, a gente ia se virar com o que tinha aqui no Brasil. E o nível do que existia no Brasil era bem diferente do que existia lá no exterior. Não tinha, como a gente tinha os mercados muito fechados, não existia aquele grau de comparação, não existia concorrência direta, né, então as pessoas faziam basicamente o que elas podiam fazer e o que vendia, o que conseguiria vender, né, não havia uma cobrança para que aquilo tivesse o mesmo nível de equipamento importado. É difícil entender isso hoje em dia, porque a gente vive num mercado super concorrido. Mas naquele tempo fazia bastante sentido que o equipamento brasileiro não tivesse a mesma qualidade do equipamento importado, isso era bastante aceito e assim mesmo as pessoas iam gostar de um equipamento X, iam valorizar, né. Então basicamente a história hoje é essa, vamos fazer uma listinha falando de alguns desses equipamentos que a gente pode ter saudades ou não, aí depende de você, né. Se você não viu o vídeo que começou essa história, por favor, dá uma checada aqui, né, e também o vídeo depois que eu comento algumas das respostas, puxo algumas memórias legais também, aqui, aqui também, pronto, o segundo vídeo disso. E aí a gente vem pra cá, continua esse papo, né. Tá bom. Pra você que não conhece o canal, esse aqui é o canal Guitarra com Cerveja. Aqui a gente fala a respeito de guitarra, especialmente do ponto de vista de quem toca blues. Então, se você gosta de guitarra, se você gosta de blues, se você gosta de todo o contexto desse universo, da cultura de quem toca guitarra de blues e tal, se inscreve aqui no canal. É importante pra mim, é importante pra gente manter esse contato. Até pra que o YouTube conheça você, saiba qual é o perfil de público que segue o canal, que gosta do que eu tô falando por aqui. E isso tá se transformando numa boa comunidade de gente que compartilha os mesmos gostos e valores. Então, seja muito bem-vindo, cara. Vai ser muito bacana que você também participe das nossas conversas. Os vídeos aqui são diários, todo dia, oito da noite, e toda sexta-feira tem um vídeo com cerveja. A gente bate um papo tomando uma cerveja juntos e conversando sobre a vida, sobre um pouco de tudo da vida. Bom, 30 segundinhos pros nossos patrocinadores, né? Eu quero te convidar pra conhecer a lojinha do Guitarra com Cerveja. Lá, o grande sucesso do canal são os e-books de curadoria de repertório, ou seja, de seleção de repertório. São e-books muito legais, muito importantes pra você que tá estudando guitarra de blues, pra você que quer montar uma banda de blues, ou pra você que quer simplesmente conhecer mais sobre o blues. Cada e-book desse traz 70 músicas amarradinhas, que eu selecionei pra você, que eu pesquisei um bom tutorial pelo YouTube pra você aprender a música, coloco o link lá, pesquisei pra você a música pelo YouTube também, pesquisei pra você a letra da música, e conto a historinha de por que que essa música tá ali, qual o contexto dela, por que que eu selecionei, e dou uma dica rápida, bem simples, sobre como que eu tocaria ela. Isso facilita bastante a vida de quem tá estudando guitarra, de quem tá montando banda de blues, tá bom? Eu posso te garantir que você vai curtir, até porque quem tá pegando um, geralmente tá comprando os outros também. Cada um desses é R$ 14,70. Você pode pagar via Pix, que é facílimo, e você faz o download imediato do material. Você pode pagar via PayPal, cartão de crédito ou débito. Se você não tem conta no PayPal, relaxa, que é só você dizer que vai abrir uma conta nova, que ele vai direcionar você pra o pagamento direto no seu cartão. E você pode fazer também depósito em caixa, ou seja, na caixa econômica, que pode ser feita em qualquer lotérica, caso você não tenha conta em banco, não tenha cartão, tudo mais, né? Corre lá que você consegue comprar os três aí por R$ 36,70, vai? O link tá na descrição. Eu vou deixar também o link pra você aqui em cima. Chega lá na lojinha, tá bom? E uma dica importante, esses e-books, eles têm uma tiragem limitada, não pra fazer frescura de marketing, mas porque é importante pra você que vai comprar ter algum tipo de exclusividade nesse material. Porque afinal é um material que faz seleção de repertório, né? Imagina todo mundo no Brasil tocando as mesmas músicas, né? Então, é por isso que eu tô avisando. Corre lá, se você tem interesse nisso, pega o teu, que logo mais, a hora que a gente chegar no limite aí, a gente realmente vai deixar de vender. Esse vai trazer outros materiais, com certeza, mas cada material desse vai ter um nível de exclusividade. Portanto, vale a pena correr lá e pegar o teu, tá bom? Vamos embora então, né? Como eu já falei, né? Antigamente, cara, era complicado. Antigamente, anos 80 eu tô dizendo, especialmente eu vivi os anos 80, né? Eu sei que nos anos 70 também tinha outras realidades, outros equipamentos. Eu vou fazer depois um vídeo falando dos anos 70, eu prometo. Eu conheço menos porque eu nasci em 71, né? Agora, anos 80 eu vivi plenamente, como um moleque que queria tocar, né? Então, eu vou começar com um equipamento que foi importantíssimo na minha carreira de guitarrista, como na sua também. Foi de grande importância. Pra minha banda, sem ele, a gente não conseguiria se quer ensaiar. Então, se você hoje em dia fica aí achando foda que você consegue tocar a guitarra usando o seu computador, né? Ouvindo pela caixinha dos seus computadores. Imagina que a gente, no nosso tempo, a gente tem uma coisa muito melhor que era esse equipamento aqui, que além da gente conseguir uma guitarra estéreo, era o equipamento que tinha um som muito maior do que o seu computadorzinho, ele já tinha um fuzz embutido. Se você botasse o volume ali perto do máximo, você já conseguia que a sua guitarra tivesse um fuzz interessantíssimo, estilo Mutantes, por exemplo, sem você precisar usar um pedal, né? Imagina isso aí sem computador antigamente. Além disso, esse equipamento, ele tinha um segundo uso que podia ser útil também durante você, enquanto você estava tocando, que ele podia tocar também discos de vinil. Imagina, você botava um discão de vinil e podia tirar o som ouvindo o discão de vinil ali, saindo na mesma caixa, né? Nada de negócio de MP3. Isso era discão de vinil. Você também podia usar uma fita cassete para o mesmo uso, ou até para você gravar a sua guitarra, e você podia depois se ouvir tocando, né? Em fita, cara. Som de fita, que nem em estúdio vintage, entendeu? Era uma coisa fabulosa, e além de tudo, você podia também ligar a voz nele. Tinha gente que usava esse negócio aí também para ouvir som em casa, né? Chamava-se de três em um. Esse aí é um famoso Polyvox, e funcionou bastante para muita gente, né? Quando a gente ia ensaiar, é o que tinha. Depois dele, é normal que a gente tivesse equipamentos mais especializados, né? Então, rapidamente surgiu a Giannini oferecendo equipamentos que eram basicamente aquele três em um, só que ele era portátil. Com esse equipamento aqui, você podia tirar um som quase da mesma qualidade daquele três em um ali, só que ele era mono, para facilitar que você carregasse, e ele tinha o formato de uma maletinha, como se fosse um bag, né? E nada de válvula. Esse negócio de válvula era de moderno nos anos 80. A válvula era coisa de velha, coisa antiga, não se usa mais válvula. A modernidade era usar transistor. Então, esse amplificador tinha um legítimo som de transistor. Também vinha com um overdrive embutido. Se você colocasse no talo, ele já dava um overdrive, e não pense que tinha canal sujo, não. Era um overdrive muito mais agressivo que o da válvula. Ficava interessantíssimo. Muitas experiências podiam ser feitas com esses amplificadores aí. Agora, se você tivesse um amplificador desse, você já era rei, tá? Porque a maior parte das pessoas, na verdade, gostavam de utilizar os seguidores, né? Ou seja, sempre que alguém lança um produto inovador, você tem pessoas que seguem e lançam ali produtos similares, como, por exemplo, a Micassim. Quantos de vocês já tiveram o Micassim? Que eram, basicamente, cópias dos amplificadores da Giannini, só que muito mais baratos, né? Era o equivalente ao que a gente tinha hoje em dia do equipamento chinês. Você vê que já tinha um nome meio chinês, meio japonês ali, né? Então, era um negócio fantástico. Era um som interessantíssimo. Você vê que ele tinha ali um alto-falante diferenciado, porque ele servia tanto pra você tocar guitarra, quanto pra você fazer propaganda da sua loja. Por exemplo, você podia plugar aí um microfone e ficar, alô, alô, promoção, hoje temos aqui camisetas, camisetas para a tia e para o tio. Você podia fazer propaganda da sua loja, chamar pessoas. Era um equipamento de marketing muito, muito mais inovador do que os computadores e a internet de hoje em dia. Amplificadores era uma coisa que, assim, a gente, nos anos 80, era uma coisa opcional. Nem todo mundo usava, né? Geralmente, as pessoas tinham uma guitarra só. O que a gente tinha de guitarra naquela época, né, cara? Tinha umas coisas interessantes. Vamos começar aqui. Vamos falar da nossa queridíssima Giannini, né? A Giannini é o que a gente tinha de topo de linha de guitarra nacional nos anos 80. Se você não tinha uma guitarra importada, se você não tinha um amigo contrabandista, se você não conhecia um piloto da Varig para trazer uma guitarra importada por um preço mais... mais docinho, vamos assim dizer, né? Comparado com o que você poderia encontrar, sim, em algumas lojas, em alguns equipamentos importados, você teria que satisfazer com guitarras da Giannini. Eram guitarras muito bem, eles tinham bons cartazes, eram guitarras muito bem cotadas, elogiadíssimas. Quando você dizia que tinha uma Giannini, todo mundo respeitava. Onde você chegasse, a Giannini, ah, pô, aí você tá com a guitarra massa, a guitarra boa, a guitarra bem... Note que essa Giannini aqui, ela sequer tem um... como diria... A ponte, você não pode regular as oitavas nela, né? Não dá pra regular as oitavas. Por que isso? Porque não era necessário, a guitarra era tão boa, tão perfeita, que ela já vinha... Bastava você afinar ela ali pelas tarraxas, que ela já batia tudo, já funcionava. Não é que nem a guitarra de hoje, não, você tem que regular tudo, né? Essa aí você botava a corda, cara, ela tocava, saía som. Já dava pra tocar e tinha a guitarra muito melhor do que essa nesse sentido, né? Como, por exemplo, um clássico, um clássico dos anos 80, que era a nossa famosa guitarra reitonante. Muita gente chama só de tonante, né? Porque, mais na verdade, é a reitonante, a marca da guitarra é reitonante. Essa guitarra, ela tinha uma inovação, porque ela era a Fender brasileira, né? Se a Fender foi criada pra atender a todos os desejos de guitarristas que não poderiam comprar uma guitarra mais cara, no Brasil, a tonante lançou a tonante Fender, que era exatamente com o mesmo conceito. A guitarra era feita como se fosse um tronco, né? Era de uma madeira desconhecida e ela era toda cavada, braço e corpo, numa peça só. O que era positivo, né? E tinha um braço bem, 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 bem grosso. A razão disso é porque ela evitava essa coisa de tensor, né? Pra não pesar muito na guitarra, tirava o tensor, que era uma coisa que poderia incomodar muita gente, ia dar trabalho ficar regulando o braço. Você não tinha que regular o braço dessa guitarra, não. Você simplesmente botava a corda, ela não tinha nem regulagem de oitavas, nem tinha tensor, bastava colocar a corda e ela já te entregava aquilo pronto, né? da maneira que você precisasse. Tinha equipamento... A maneira que você trabalhava com essa guitarra era bem superior ao que se usa hoje em dia. Você podia ligar, você pode ver que ela tem um botão pra cada captador pra você ligar e desligar, né? A chavinha, você ligava cada captador isoladamente, o que facilitava você criar timbres maravilhosos. Brincando, brincando, a guitarra nem soava tão ruim assim, não. Ela tinha até o seu timbrezinho ali, vintage, né? Uma coisa... Os captadores da... Sem marca nessa época. Eu ia falar da sound, mas não era, não. Acho que eram captadores realmente sem marca. A coisa dessa guitarra era justamente isso. Ela era feita, ela era vendida em loja de disco do centro da cidade ou de periferia. Era uma guitarra muito barata, né? Muito barata, sim. Provavelmente era mais cara do que você comprar hoje em dia uma guitarra chinesa dessas aí que a gente conhece, né? Mas era a guitarra... que muita gente podia comprar e foi a guitarra que deu chance aí como a gente não tinha a opção da guitarrinha chinesa. Se você não podia ter Giannini, você ia partir pra guitarras num nível dessa. Tinha outras marcas também muito legais, como o Hedson, né? Você tinha outras marcas interessantes. Eu podia falar aqui de outras marcas também que você pode pesquisar na internet, né? Porque, infelizmente, as fotos que eu encontrei provavelmente geraria muito problema com direitos autorais da pessoa que pegou a Kodak lá que fez a câmera. Então, tinha umas até com assinatura por cima, então é melhor nem trazer pra cá. Fotos de muito valor. Então você pode pesquisar na internet guitarras da Jennifer, guitarras da Golden. Tinha... Antes delas, né? Anos 80 ainda sobravam as guitarrinhas da Fint. Tinha muita guitarra, muita marca maluca também que aparecia e sumia. Tudo nesse nível, assim, parecido da Tonant. As melhores que todo mundo diz eram as Dolphin e algumas Golden. As Golden tinham as tarraxinhas melhores porque era um pessoal chinês que conseguia trazer por debaixo dos panos material já importado pra colocar na guitarra. E a Dolphin era o famoso Carlos Assali de quem não se pode falar muito. É um cara que aí quer uma lenda no meio dos fãs de guitarra vintage. Então, era uma guitarra ruim também, mas era melhor do que essas outras guitarras aí, realmente. Tem equipamentos interessantíssimos. Por exemplo, como que a gente afinava, né? A gente já tinha... Muita gente pensa que não. Já existia esse tipo de afinador aqui. Meados de 1980 você já tinha acesso a afinadores como esse aqui, afinadores eletrônicos da Ibanez, né? A maioria deles, basicamente, você conseguia afinar o Lá. Você passa o Lá, bateu lá, pronto. E esse afinador aí, pelo menos, eu não sei se ele já afinava todas as cordas, eu acredito que não. Era basicamente o Lá. Mas ele tinha um botãozinho para cada nota ali embaixo que se apertava ele soava o sonzinho de cada... de cada corda da guitarra para você ter uma referência e afinar de ouvido. Isso era interessante, né? Que existe até hoje, na verdade, nos afinadores que a gente pega, né? Você vê que foi uma inovação que já existia. Agora, o mais comum realmente para a gente que tocava não era ter isso aí, não. Era uma coisa muito mais interessante que não usava sequer bateria elétrica. Você vê que ele tinha esse formatozinho aí porque ele já é uma coisa meio... de um grande cientista indiano que já existia na época e ele já pegava a energia através desse tipo de uma antena que ele tinha assim, né? Então, para você afinar a sua guitarra, você pegava isso, ele não exigia nenhuma eletricidade, você dava um peteleco em uma perninha dessa daí, ele dava um lá para você. Dependia também muito de onde você comprasse esse trem aí, que esse lá podia ser um lá bem estranho também. Mas, geralmente, funcionava, ele dava um lá que servia para você, você afinava a corda lá e depois era no vidão, amigo, era no dedo. Negócio de afinador eletrônico já é muito Nutella, é coisa da geração anos 2000, né? Mas isso funcionava bem para a gente, viu, cara? A gente tinha que aprender a afinar, não era assim, ah, bota aí que trequinha afina. E os pedais, cara? Tem uns pedais muito legais aqui para a gente lembrar. Eu tinha desse aqui, esse era Vetron. Vetron tinha uma coleção inteira de várias cores, cada um tinha uma corzinha diferente, como é hoje em dia também, os pedais da Moore, da Joey, era tudo a mesma caixinha, uma corzinha diferente e ele tinha, eu nem sei qual é esse aí, um phaser, enfim, ele tinha de tudo. Eu tinha uma distorção que era o vermelhinho, que era ótima, cara, porque o que eu gostava de tocar na guitarra, quando eu, nessa época, eu tinha 14 anos de idade, eu comprei uma Retonante, né? Eu não era guitarrista, eu fui ser guitarrista depois de 2013, né? Estou falando aqui de 1980 e pouco, eu comprei uma guitarra Retonante para brincar, só não era a minha profissão, eu, naquela época, era vocalista de banda de punk rock, então o que eu gostava de ouvir era, por exemplo, Garotos Podres, eu gostava de ouvir cólera, eu gostava de ouvir as bandas de punk rock da cena paulista, portanto, esse pedal de distorção da Vetron, ou Vetron, ele prestava um serviço maravilhoso, porque eu consegui exatamente aquela distorção de bandas punk rock da cena paulista, aquela distorção bem bosta, e era massa, funcionava, tinha uma coisa interessante desses pedais dos anos 80, porque nenhum deles tinha, na verdade, plug para você colocar uma fonte externa, você tinha que usar sempre uma bateria de 9 volts, era maravilhoso isso, porque você, imagina se você quisesse ter um pedal board, sei lá, com 10 pedais, eram 10 baterias 9 volts que você tinha que alimentar ali, era muito normal que as pessoas fossem ensaiar sem usar pedais, para não gastar essa bateria, enfim, tem outros pedais muito legais aqui, olha, a Giannini, como eu já tinha mostrado, ela tinha uma série de pedais, então, uma coisa interessante para a gente falar, assim, vamos ser justos, justos, nos anos 80, a gente tinha uma grande dificuldade com qualidade de instrumento musical, guitarra, baixo, era realmente uma merda, não vamos dizer, olha, não começa a querer salvar, não, porque realmente era triste, era difícil, agora, cara, na parte de, dos pedais, a parte eletrônica em si, não era tão diferente, assim, existia, porque também, a gente está numa época que não tinha nada muito rebuscado em termos de pedais, assim, como hoje em dia tem, né, eram pedais que tinham eletrônica muito básica e não tinha muita diferença, assim, você tinha bons pedais nacionais, sim, claro, que se hoje em dia você fosse ligar um pedal desse numa fonte 9 volts, provavelmente ele ia dar um ruído do caramba, né, mas para a época eram pedais que serviam bem, eram até bem construídos, não eram pedais que você pode dizer que estavam muito abaixo dos pedais importados, não, provavelmente, claro, se você pudesse comprar um pedal da Bose, era um pedal com a construção melhor e com refinamento melhor desses efeitos, mas dentro do universo Brasil, acho que era o que a gente tinha de mais aceitável, assim, os pedais não eram de todo mal, não, eles funcionavam bem, eles tinham timbres legais, o que era ruim era que você ligava neles, então não tinha jeito, realmente não salvava, não, você tinha, olha isso, os pedais da Giannini, né, era engraçado, se vinham com esse cabo aí para você ligar na tomada, alguns, né, só alguns, porque eram os pedais que precisavam de mais, de mais energia mesmo, né, era tipo um eletro doméstico, assim, você tirava o cabo, botava na tomada, e ele, e ele funcionava, me parece um pouco, é uma coisa da tecnologia russa, né, da época da União Soviética, assim, uma coisa bem interessante, tem esse aqui também, olha, isso aqui são fotos oficiais da própria Giannini, da época, né, também, você vê, também, depois desses pedais da Giannini, mais ou menos na mesma época, a gente tinha os pedais que chegaram a ter um certo renome aqui, que eram esses pedais da marca Corus, esse é da Corus, né, isso mesmo, esses pedais da marca Corus, era conhecido como a Boss Brasileira, assim, eram os pedais que eles, mais ou menos, você vê que ele tinha, mais ou menos, a caixinha dos pedais da Ibanez, né, mas eles eram conhecidos, na época, como os pedais que tinham a mesma qualidade da Boss, eram os pedais muito valorizados, por quem não podia comprar pedal da Boss, geralmente, as pessoas compravam desse, eles venderam muito, cara, não sei se essa fábrica, quer dizer, não sei se eles fecharam ou se transformaram em alguma outra coisa, porque na época, eles ganharam muito dinheiro vendendo esses pedazinhos aí, viu, toda banda que eu tinha, guitarrista tinha, os pedais eram Corus, era difícil você ter, Corus marca Corus, né, não confunda com o efeito de Corus, você tinha também, depois, né, os pedais que chegaram da Oliver, a Oliver depois foi comprada pela própria Boss, eu não sei se por causa da qualidade, eu não sei, provavelmente, não, provavelmente porque eles começaram a ganhar um mercado, né, eles, na época, eles eram meio que conhecidos no mercado como a marca, a Boss brasileira, no sentido de ser da Boss mesmo, né, só que isso não foi quando a marca abriu, a partir de um dado momento, a Boss comprou realmente a marca, provavelmente na intenção de entrar no mercado brasileiro, que era fechado, né, você não podia trazer os próprios produtos da Boss, e, então, acho que inicialmente eles compraram realmente a Oliver, deram alguma atenção, provavelmente, à parte elétrica, porque eram pedais bastante razoáveis, assim, a gente não pode falar também que os pedais da Oliver eram pedais ruins, não, talvez alguns pedais do começo da história da Oliver eram coisas realmente muito tristes, mas esses aí não, esses aí eram legais, agora é claro, né, você ligava nele e uma guitarra geralmente Jennifer, ou Golden, coisa assim, você não ia usar, você não ia ter um som bom não disso aí, né, agora se você tivesse uma guitarra cara, importada, você ia comprar pedal da Boss, você não era bobo, né, cara, basicamente assim que funciona, naturalmente que o som não ia ser muito bom não, olha, isso aqui, esse pedal era da Sound, a Sound é o que hoje em dia é a Malagoli, né, interessante isso, eles fizeram muitos pedais, isso aqui é só um exemplo, né, esse pedal é bacana, porque ele é uauá, distorção, sirene, ele toca uma sirene também, então um monte de coisa bacana aí, esse pedal acho que ainda foi dos anos 70, mas também chegou nos anos 80, tinha ainda resquícios dele circulando assim, esse tipo de pedal foi muito comum nos anos 70 no Brasil, depois ele começou, esses pedais maiores, mas sem aquela característica que a gente conhece hoje, os pedais, né, que são os pedais menorzinhos e tudo mais, era muito comum isso aí dos anos 70 até o começo dos anos 80, a Sound tinha muitos modelos de pedais, não era só esse não, em algum momento eles começaram a não circular tanto com pedais, eu não sei como foi que isso aconteceu, não sei se não foi interessante, não venderam bem, mas eles chegaram a ter um bom mercado de pedais, eu vou encerrar aqui a nossa lista com a nossa queridíssima Giannini Shark, a gente conversou muito nos comentários sobre ela, isso era uma inovação tecnológica da Giannini ali no final dos anos 80, ela tinha essa barbatana aí de fibra de vidro, você podia tirar a barbatana e ficar só com a guitarra fininha do meio aí, e tinha a... se eu não me engano, hein cara, eu tô falando uma coisa aqui, eu nunca tive uma guitarra dessa, quem já teve, que eu sei que algum de vocês falou que já teve uma guitarra dessa, pode falar sobre ela aí nos comentários, a gente... mas é porque nessa época era muito moda esse modelo de guitarra, imagina essa guitarra assim, essas barbatanas, só ela fininha, e ela tem afinação do lado da ponte, você bota a corda pela frente e afina na ponte, não tem afinação das oitavas, né? Essa guitarra, assim, mais fininha, compridinha e tudo mais, ela era muito comum nos anos 80, era um sinal de modernidade, né? Você via, por exemplo, no Brasil tinha Marina Lima, que usava uma guitarra dessa, ela aparecia na televisão com essa imagem, algumas bandas internacionais mais interessantes apareciam com guitarras assim, então isso era meio que... Anos 80 tinha muito um ar de você querer as coisas mais modernas, né? Não é como hoje em dia que tem essa cultura vintage, né? Anos 80 tinha um pouco de cultura vintage com os anos 50, assim, né? Mas era muito, muito, muito mais forte a cultura de você ser moderno, de você querer coisas futuristas, de você parecer futurista, de você querer uma guitarra verde-limão, de você querer uma guitarra diferentona, então a Giannini já meio... Eu não sei em que situação que eles começaram a criar essas guitarras aí, e tinha outros modelos bem malucos, umas guitarras metaleiras, tinha uma guitarra em formato do Batman, uma coisa meio louca assim e tal, que na época, cara, eu vou te falar, me deu uma vontade danada de ter uma guitarra dessa, a gente olha assim, hoje eu achei engraçado, na época era um negócio que realmente fazia muito sentido para o que a gente via, assim, de mercado, né? As pessoas queriam instrumentos como esse. Então é isso aí, cara. Coisas dos anos 80, né? Como eu falei, é claro que eu não coloquei aqui imagens, por exemplo, vou repetir, né? Guitarra Jennifer, guitarra Golden, guitarra Dolphin, A maioria do que eu encontrei de material que a gente poderia usar para lembrar aqui, eu vejo que são de blogs que tem muito apreço por aquela imagem, que não iriam gostar que eu utilizasse aqui. Então, você pode pesquisar, porque tinha muito mais esse equipamento do que isso aí. Por exemplo, de pedais, você tinha um... Nossa, muitas marcas, porque o pedal tradicionalmente é mais fácil de você copiar do que um instrumento musical, do que é uma guitarra, né? Então, naturalmente, essa moçada também investia muito nisso. Construía muitos pedais. Você tinha muitas marcas menores de pedais que faziam sucesso regionalmente. E assim, também, alguns pedais... Tinha uma marca de pedal, que me deu um branco agora, que era muito comum você encontrar, por exemplo, nas lojas e departamentos. Nessa época, é muito comum você encontrar instrumentos musicais pelas lojas e departamentos, como Mapping, Mesbla, Sears. Era lá que você via as guitarras da Giannini. Eu ficava paquerando as guitarras Southern Cross, que eram as Fenders brasileiras, né? As Fenders fabricadas pela Giannini ali no começo dos anos 90. Chegavam primeiro nessas lojas, como Sears. Se não me engano, foi nas Sears mesmo que eu ficava lá olhando as primeiras Fenders nacionais. Era maravilhoso. Era onde você encontrava esses instrumentos musicais. Então, tinha algumas marcas que realmente você só encontrava nesse universo de lojas e departamentos. Marcas que eu nem vou lembrar. Alguns de vocês também citaram marcas como o Innsbruck, que eu acho que já foi um pouco mais à frente, né? Como também antes tinha guitarras Brukutu, tinha e... Pois é, isso aí. Só fazendo um recorte temporal, que eu sei que muita gente confunde também, nos anos 80 não é o tempo do Tremendão, nem daquelas guitarras Fint, por exemplo, nem é... Isso é anos 70, tá? Que realmente a gente tinha instrumentos que se tornaram clássicos, feitos pela Giannini. Talvez, eu não vou dizer que as guitarras eram melhores, porque não eram não. O Brasil tinha uma dificuldade muito grande com o know-how de fazer guitarra, porque basicamente essas fábricas eram fábricas que tinham o know-how de fazer violão, né? Então, se fazer guitarra elétrica era meio que uma adaptação do know-how de fazer um violão. Mas sim, eu acho que os instrumentos dos anos 70, eles se tornaram um pouco mais clássicos, assim também como... Principalmente os amplificadores valvulados, eles têm uma sobrevida até hoje. Nos anos 80 não. Nos anos 80 a gente lembra sim, só pra lembrar mesmo. Então tá bom, pessoal. Eu vou deixar aqui no final pra vocês um monte de vídeos aqui, uns quatro videozinhos muito legais que eu acho que você precisa ver, talvez você não tenha assistido ainda, sobre álbuns muito legais de blues, artistas, por exemplo, como Johnny Winter, como Albert Collins, eu acho que vale a pena você dar uma sacada, Josh Smith, tem muita coisa legal que eu vejo que vocês estão perdendo pelo canal. Então convido vocês a chegarem por lá e também a dar um pulinho quando acabar aqui, lá pela lojinha do Guitarra com Cerveja. Dá uma checada nos e-books lá. Lembra que tá 36,70 os três e-books. E lembra que a tiragem é limitada. Tá bom? Mês que vem tem novidade, inclusive. Então corre lá, corre lá que tá rolando legal e cada vez que você compra um e-book desse você está apoiando o canal e mantendo aqui essa coisa funcionando dentro desse universo de nicho, né? Eu não vou fazer vídeo do Big Brother aqui, entendeu? Pra ter mais views e ganhar dinheiro do Google. Então a gente depende dessa comunidade da gente aqui. Vamos embora. Vamos embora.